Olá, Serias de Luz, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui muito feliz porque estou voltando, ativando o canal e vou começar com uma série sobre cristais e pedras preciosas. Então, vamos estar falando das funções, tanto para o lado pessoal, profissional, família, relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosa. Então, a gente vai estar aqui desvendando a função de cada uma das pedras, as principais pedras preciosas e cristais. Então, se você curte esse assunto, não deixa de dar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo e já se inscreve, porque depois você sai, se esquece e vai perder essa série que vai ser muito legal, que vai ajudar muito todos vocês. Hoje, eu tenho um serdão, vão ter várias pedras de todos os formatos, de todas as cores, para todas as funções. E hoje, eu decidi começar com a ametista. Então, gente, eu decidi começar com essa pedra, não só porque é a pedra do meu signo, peixes, mas porque é uma cor que sempre me chama muito a atenção. Então, todas as tonalidades de roxo, lilás, violeta, né, que é a cor, assim, principal da ametista. É um violeta escuro, tipo esse daqui. Então, esse aqui é um anel. E diz que é a cor mais pura da ametista. Ela representa a espiritualidade. E eu estou num momento, assim, de muita entrega à espiritualidade. Assim como eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo também estão nessa busca. Esse momento tão difícil que a gente está atravessando, né, no mundo inteiro. Então, tem crescido bastante pessoas buscando pela espiritualidade. É uma queda de proteção, de sabedoria, de intuição e ajuda a tranquilizar os ambientes. Na graça antiga, acreditavam que ela também tinha o poder de prevenir a embriaguez. Então, a cor púrpura, né, essa cor, assim, mais escura, que é da ametista mais pura, ela representa a realeza. Então, os reis, os grandes, né, milionários do Egito Antigo, colocavam adornos de ametista em suas taças de vinhos. Porque eles acreditavam que ametista prevenia a embriaguez. Então, eu aconselho, assim, quem está tentando largar algum vício, né, principalmente do álcool, que comece a usar mais ela. A gente não sabe até que ponto pode ser verdade, né, mas eu acredito mais que a fé também ajuda, né. Se você está determinado e tem fé, seria uma ótima opção. Também é indicada para pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, porque traz muita paz, muita paciência, sabe, para a pessoa passar por momentos difíceis. No meu caso, também estou usando para depressão, ansiedade, transtorno do pânico. Na mitologia grega, a ametista era uma ninfa. Na astrologia, ela está relacionada ao signo de peixes, ao mês de fevereiro e ao planeta Júpiter. E onde a gente pode encontrar as ametistas? As mais belas ametistas são originárias da Rússia, de algumas localidades da Índia, do Sri Lanka. E aqui no Brasil também tem vários pontos onde são extraídos de dentro das rochas vulcânicas, né, as ametistas. E o principal extrator do Brasil é aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Ametista do Sul. Fica a dica para quem mora aí nas redondezas, né, vale muito a pena conhecer. E comprar com certeza por preços mais baratos, né. Bom, gente, então como é que você pode usar a sua ametista? Ela deve ser pega com a mão esquerda. E aí você mentaliza o seu pedido, né, você pensa tipo assim, por exemplo, no meu caso, quero vencer a ansiedade, a depressão, a timidez, para gravar mais vídeos. Eu sempre faço pensamentos assim, de positivismo, de paz, de tranquilidade, de mentos bons, assim, né, principalmente quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sabe quanto isso atrapalha a nossa vida. Então, carrega sempre com você, é um ametista, tá. Se for usada para meditar, ela deve ser usada no chakra frontal, no caso, a testa. E eu gosto de usá-la deitada, assim, né, para meditar. Eu medito deitada, se você medita sentado, aí de repente até um cordãozinho em volta, assim, né, pegar um pingente e colocar no cordãozinho também é uma opção, né. Não sei se dá muito certo, não testei, mas dá para você testar e depois me contar aqui nos comentários, se deu certo com vocês. Se você tem, assim, um ambiente de trabalho meio carregado, seria legal você colocar na sua mesinha de trabalho, se você tiver uma pedrinha de ametista, ou usar algum adorno, né, pode ser anel, corrente, pulseira, que isso vai ajudar você a resgatar essa tranquilidade para o ambiente. Bom, você que gosta dessa pedra já deve ter percebido que tem diversas tonalidades, né, de colorações, formas. Então, tudo depende, assim, de se ela foi extraída, se ela está na forma natural ou não. Então, no caso, eu tenho aqui um anel que está na forma natural. Esse anel está na forma natural, é como são encontradas nas rochas, vulcânico. A mais pura, quanto mais pura a pedra, mais roxa ela é. Então, essa aqui seria uma cor bem pura, assim, da ametista, que é uma cor que está relacionada à nobreza, né, que antigamente era considerada tão nobre quanto os diamantes, lá, né, no antigo Egito. Hoje já é, graças a Deus, uma pedra mais popular, né, que nós podemos ter acesso mais facilmente. É sempre bom, assim, a gente saber, né, qual tipo de pedra. E tem várias colorações, assim, como também o Rosé de France, que são as cores mais encontradas, né, mais populares. E elas são originárias aqui do Brasil. Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui pra vocês verem. Ó, essa coloração aqui, o Rosé de France, que é um rosa claro, ou um lilás, assim, clarinho, ele é mais encontrado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir, se vocês acham que pode ser útil pra outras pessoas. Prometo que eu vou estar sempre tentando melhorar o canal. Deixem nos comentários sugestões. O que eu posso melhorar, o que vocês gostariam de ver aqui sobre temas místicos, que eu vou estar aqui sempre atendendo o desejo de vocês. Lembrando que eu não vou deixar o ASMR, né, pros inscritos antigos. Mas vai ser tudo na linha mística e espiritual. Tanto é que eu até mudei o nome do canal, né, mas eu continuo sendo a mesma. Porém mais espiritualizada e mais desperta. Um super beijo numa semana de muita paz e iluminação na vida de vocês.